Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Dá tchau pra galera, clica no joinha, deixa eu ver ele clicando no joinha. Clicou no joinha, adicionou os favoritos. E compartilhei também. O espitão é o favorito dele. Eu sou o único que ele conhece. E aí, gurizada, aqui é o Espírito. E aqui é a patroa. E eu tô aqui com a patroa. E esse vídeo é especial, patroa. Muito especial. Muito especial, galera. Acabou sendo um especial improvisado de 230K. Eu não fiz especial nenhum. Estamos chegando a quase 235K. Mas esse vídeo é bastante especial porque nós vamos apresentar pra vocês um novo membro da Espeticorp. E alguém, alguém tá muito feliz hoje porque conseguiu me vencer nessa luta. Então, fica ligado. Fica ligado. E vocês, pra quem me segue no Instagram, já sabe do que eu tô falando. Pediram pra eu fazer um unboxing. Um unboxing, galera. Não dá, sabe que o espitão tem aquele facão do unboxing, não ia pegar muito legal. E o que que tu tem pra mostrar, espitão? Mostra. Ai, olha que lindo. Um pug, gurizada. Finalmente, a patroa ganhou um pug do espitão. Dá um oi pra galera, dá. Oi, galera. Tudo bom? Eu sou o... É, eu não tenho nome. Me ajudem. Me ajudem a... Fazer o speech, a patroa me daria um nome decente. Surgiram aí nos comments. Olha a cara dele me olhando, galera. Muito bolado, tipo... Espitão, vou dar dislike no teu vídeo. Temos que criar uma conta pra ele. Temos que criar uma conta pra ele. Tem o espiticorp. A patroa quando comenta lá. A Thaís. E agora, o novo membro do espiticorp, galera. Finalmente, o espitão foi vencido pela patroa. Comprei um pug. Na verdade, não é dela. Nem meu. É nosso e... Sabe como é que é pet, galera? A gente pensou muito. Tem muita responsabilidade nisso. Tem um monte de coisas, né? Tem aqui, onde a gente tá aqui, ó. A caminha. Tem lugar pra fazer xixi. Tem brinquedo. A ração. A ração. Trocar água. Tudo isso é muita responsabilidade. Muitos de vocês, eu sei que tem cachorro. Eu já tive. Na verdade, era dos meus pais. Acabou sendo minha, uma poodle. Que já se foi. A patroa também era uma pincherzinha. E a galera quer ver ele, patroa. A galera não quer ver a gente. Vamos deixar assim, ó. Pra gente poder conversar. Nós três. E... Eu acho que ele emitiu sons estranhos. Ele fez... Fica ligado. Ele tá comendo a gravata. Ele tá comendo a gravata dele, galera. Ele não é... Baixa mais. Eu acho que ele... Eu acho que ele é que nem... Ele é que nem o espitão. Ele não gosta muito de usar roupa social. Ó. Não. Se eu tivesse que usar a gravata no speedcorp, era isso que eu ia fazer, ó. Todo dia. E a patroa também teve uma pincher, galera. Eu, uma poodle. E agora, o pug. Até os cachorros hoje em dia são chineses, meu. Tudo é fabricado na China. Inclusive, os pugs. Para, meu. Tira, tira a gravatinha dele. Tira. Bebezinho, galera. Dois meses e... Alguns dias. Dois meses e alguns dias. Ele tá com a primeira vacina recém. Tem que tomar a segunda vacina essa semana. Vamos ligar pra ele tomar. Vai tomar vacina? Vai ficar com o bumbum doído. Vai tomar a segunda vacina. Depois a terceira. Essas aí são por conta da casa, né? Entre aspas. O que mais que tem que fazer, patrônio? Ele não pode sair de casa até tomar todas as vacinas. Não pode sair de casa. O que mais? E não tem nome. Principalmente não tem nome. Algumas dicas vocês já deixaram lá no Instagram. Quem me segue lá. Quem não me segue, siga no Instagram. Siga no Facebook e no Twitter. É legal seguir nos outros lugares também. Pra gente ter essa interação. A galera tá sugerindo muito o quê? Speeddog. É, Speeddog. A gente queria um nome menorzinho. Ele é machinho, tá, galera? Ele é machinho. É, só machinho. Eu sou o homem. O homem da casa. O homem da casa. O segundo homem da casa. Perdi o posto agora. Ele não é nem homem. Ele é um cão da casa. Ele é o cão de guarda agora da casa. Galera. Nossa, sugeriram os nomes bem bacanas, meu. Nossa, agora eu esqueci tudo. Mas eu tenho anotado. Mas muito. Shoppe. Por que será Shoppe, né, galera? Shoppe The Dog. Imagina. Eu. Ele. Franklin. Arrumando uma treta. Muito louca. Não, acho que ele... Será que ele vai ser um pug treteiro? Pra quem não sabe, eu já fui um pug. Eu fui um pug treteiro. É verdade. Eu já fui um pug. Eu já fui um pug treteiro no GTA V. Mas ele não vai ser um pug treteiro. Eu acho que ele vai ser um pug educado. Vai ser um pug do bem. Ele tá mordendo meu dedinho. Eu acho que ele vai ser um pug treteiro. Sim. Mas era isso, galera. Um vídeo curto só pra mostrar pra vocês isso. Compartilhar mais um momento com vocês. Temos um pet. Agora... Vocês sabem o quanto eu lutei pra conseguir esse cachorro. A patroa pediu muito. Mas eu acho que é aquilo que eu disse. Não é um brinquedo isso aqui. Isso aqui não é um brinquedo de peluza que a gente pode... Quem já viu Toy Story sabe que os brinquedos sentem, né? Que a gente pode largar num canto, esquecer, não. É uma responsabilidade. É uma vida que a gente tem, né? Então... A gente tem que cuidar. Tem que alimentar. Tem que fazer tudo isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem sugestões de nome aí. E quem sabe ele vai aparecer em algum vídeo quando tiver facecam. Ou eu gravando e no meio do gameplay fazer... Foi ele que me mordeu. E se eu ouvir um latido, perdoe. Porque agora a gente tem um neném em casa. É. Se ele me mordeu o tendão no meio de um vídeo. E tá aí. Tá aí o novo membro do Spitcorp apresentado pra vocês. Espero que vocês tenham curtido um vídeo bem curtinho mesmo pra apresentar essa figura. Sugiram nomes. E deixem o like. É. E sigam nas outras redes sociais porque eu acho que mais vídeos, mais coisas vão aparecer dele. Shop? Shop? Spitdog? Qual teu nome o meu? Zoiudo. Pobrezinho, não tem. Não tem nome. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Dá tchau pra galera. Clica no joinha. Deixa eu ver ele clicando no joinha. Clicou no joinha. Adicionou os favoritos. E compartilha aí também. O Spitão é o favorito dele. Eu sou o único que ele conhece. Não vi. Gurizada, valeu. Valeu demais. Valeu por acompanhar aí. Valeu pelas sugestões que eu sei que vocês vão deixar. Deixa o joinha aí também. Compartilha, adiciona. E vida longa ao nosso pug, Gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Valeu. Valeu.